O que você faz quando vê um monte de gatinha andando de moto? Vai! Vai gatinha, vai! Olha ai! Ok, ok, ok. Deixa eu reformular a pergunta. O que tu faz quando vê um monte de gatinha andando de ambulância? Acho que essa ai nunca mais vai mostrar o dedo meu pra ninguém. Até porque ela não tem mais o dedo do meio, né? Ela perdeu. Eu só acho que você não deveria chamar elas de gatinha. Se antes do acidente a cara era daquele jeito, imagina depois disso. Eu não sei de quem que eu fico mais pena. Se é das meninas que caíram, da mobilete que tava com quatro, uma bem gorda. Ou se era do chão, sabe quem tá pior? É tipo aquela música, dança da motinha, dança da motinha, dança da motinha. As popozuda perde o dente. Essas ai dançam até o chão, viu? Não precisa nem do baile. Mas falando em cair de cara, o próximo vídeo tem três elementos que combinados, eles formam uma bomba relógio. Que é um gordo, um skate e um asfalto. E aí, Jamilão! Sai! Corra, Jamilão! Caralho, cara! Porra, viado! Melão ainda, ele devia agradecer. O gordo lá se estendeu pra amortecer a queda com as banhas dele. Dá pra pousar até um avião no gordo agora que tá amortecido, né, cara? Cara, ele caiu de cara. A sorte é que o gordo normalmente tem um queixo a mais pra absorver o impacto, né? Não precisa... Se eu tô no final da ladeira e vejo aquele gordo rolando, eu grito avalanche! E é capaz do gordo falar lanche? Eu quero! Ei, 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 ei! Bom, mas chega, chega de ver vídeo de anta. Vamos ver agora um de cachorro. Vai ser político. Eu, esse cachorrão. Mil grau. Toma mil grau aí, ó. Mil grau? Sim, é isso. Olha, olha, olha. Cara! Caça, véio! É, não. E todo mundo sabe que esse negócio de mordida passa doença, mas, pô, pode ficar tranquilo que o cachorro não pegou nenhuma. Tá? Só o pessoal ficar tranquilo em casa. É isso que dá deixar bêbado sem a supervisão de um adulto, cara. Ah, mas se tivesse um adulto supervisionando, não teria levado mordida de cachorro. Taria levado de tigre. Yeah! 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 Meu Deus! O que é que eles vão fazer do nosso? O que que é? Vai, vai cagar.